O Cruzeiro já teve dezenas de técnicos em sua rica e vitoriosa trajetória. Treinadores que, entre outros títulos, ganharam o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e até mesmo a Copa Libertadores. Conheça neste vídeo os 40 maiores técnicos em número de jogos da história do Cabuloso e assista até o final para ver nas primeiras colocações quem faz parte da seleta lista de treinadores que dirigiram o Cruzeiro em mais de 100 partidas e quais são aqueles que ficaram historicamente identificados com o clube. O Cruzeiro em mais de 100 partidas. O Cruzeiro em mais de 100 partidas. O Cruzeiro em mais de 100 partidas. Se inscreva no canal 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 Um grande abraço